Fala rapaziada, hoje a gente vai entrar nos mistérios da Supercell Vamos descobrir qual é o deck esquecido pelo Clash Royale Esquecidos pelos jogadores de Clash Royale Qual será? Quais serão essas cartas misteriosas Esquecidas, deixadas pra trás? Você vai descobrir tudo hoje E eu vou jogar com elas Aqui no canal Pronoclash É isso mesmo meus amigos, é isso aí rapaziada Olha, é o seguinte, hoje nós vamos desvendar quais são as cartas esquecidas pelo Clash Royale As cartas que foram deixadas de lado pelos jogadores, pelo Clash Royale, pela Supercell O que aconteceu? Por que que aconteceu isso com elas? Quais são essas cartas? A gente vai desvendar hoje rapaziada, usando um site que vai mostrar pra gente Quais são as cartas esquecidas por nós, esquecidas por todo mundo no Clash Royale É isso aí rapaziada, já tô aqui dentro do Clash Royale Daqui a pouco eu mostro o deck pra vocês Mas vou explicar pra vocês como é que a gente vai encontrar Tá aqui, a gente tá no site statusroyale.com E nesse site a gente consegue ver aí a taxa de uso das cartas do Clash Royale Então a gente vê lá que a carta mais utilizada no Clash Royale é o tronco atualmente Com mais de 45.5% das pessoas utilizando Quase metade das pessoas que jogam Clash Royale todos os dias na ladder utilizam o tronco Mano, olha isso hein Quase metade das pessoas que jogam utilizam o tronco Mas quais são as cartas esquecidas do Clash Royale? Quais são as cartas que ninguém tá usando? Ou que muito pouca gente tá usando? Bora ver, é simples A gente tá aqui, a gente vai fazer o que? Vai descer lá pra baixo depois de todas as cartas aparecerem A gente chega aí nas cartas esquecidas do Clash Royale Olha o que acontece, manos Eu vou montar aqui pra vocês, pra vocês terem mais ideia do que acontece Olha aí ó A cabana de bárbaros é a carta esquecida Ninguém quase utiliza a cabana de bárbaros atualmente Muito pouca gente, muito pouca gente Menos de 0.0 Entre 0.0 e 0.1 né Eles colocam 0.0 ali, mas é porque é redonda né É muito pouca gente utilizando a cabana de bárbaros Então a cabana de bárbaros é a carta mais esquecida A que ninguém lembra, a que quase ninguém joga com ela Bom, na ordem o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma zoeira, como a gente gosta né rapaziada Vamos testar se funciona ou não Vamos usar a cabana de bárbaros Os patifes, que é a segunda carta Os recrutas reais O espírito curador, são quatro cartas já Então, na sequência, três mosqueteiras Rei esqueleto, essa me surpreendeu bastante hein Apenas 0.5% das pessoas utilizam o rei esqueleto Como vamos escolher o rei esqueleto? Não vamos usar o mineiro bombado Vamos usar o golem de elixir E também, aí, pra fechar, a gente utiliza o dragão elétrico Tá bom? A gente pode fazer uma zoeira Um jogo a gente faz com o rei esqueleto Um jogo com o mineiro bombado, tá bom? São as nove cartas menos usadas no Clash Royale Será que dá bom? Olha o que eu já fiz Eu já montei o meu deck com as cartas esquecidas do Clash Royale E a gente vai puxar uma partida agora com elas Tá aqui, ó Esta é a formação do meu deck Então, cabana de bárbaros, patifes, recrutas, o espírito curador As três mosqueteiras Agora a gente vai com o rei esqueleto Golem de elixir e dragão elétrico Será que funciona? Bora lá então agora jogar partidas e ver o que vai acontecer Não vai ter cortes Vamos só direto pra partida Pra ver o que vai acontecer Será que esse deck é bom ou é ruim mesmo e por isso que ninguém utiliza Vamos lá então Vamos pra cima, pegamos o Hirahans Meu amigo Eu vou botar a cabana ali, vamos ver o que vai acontecer, né? Tô ansioso pra saber se esse deck é horrível mesmo e por isso que ninguém usa Ou se a galera esqueceu ou tem cartas melhores Qual que é a ideia? Comenta aí embaixo, já deixa aí nos comentários o que... Por que você acha que tá acontecendo isso com essas cartas, rapaziada? Vamos lá, vamos ver o que acontece Ele já pegou ele, ele vai me quebrar A gente vai perceber que tem isso muito disso daí também, rapaziada A gente vai entender que algumas cartas não vão aparecer porque outras estão muito fortes Então, acaba que não vai rolar, né? Não vai rolar usar aquela carta porque algumas cartas estão muito fortes e elas vão simplesmente destruir as nossas possibilidades aí no Clash Royale Então, provavelmente, esse deve ser um dos motivos aí por elas não estarem tão fortes aí Vamos ver, vamos ficar de olho, ó Já aparece corredor do outro lado, já Mas também olha o deck do cara P.E.K.K.A. com corredor, com executor Meu Deus do céu Eu não tenho com o que defender O deck ficou muito pesado, mano O deck ficou muito pesado, não tem nem o que fazer A gente vai ter que ver aí o que a gente faz Vamos ficar defendendo e tentar no Lichyx2 de repente aí Fazer alguma coisa, né? Não sei muito bem Tem três mosqueteiras, cartas pesadas, né? Cartas bem pesadas Então, vamos ver o que acontece Já joguei pro outro lado Já joguei os bárbaros pro outro lado Vamos ver o que acontece ali Ele vai ter que... O complicado é que tem também aí a... A fogueteira e a gente não tem um feitiço, né? A gente não tem um feitiço ali pra ajudar, né? Vou até botar aqui o dragão Pra ver se a gente consegue tirar ele logo E ver se o dragão alcança ali a fogueteira Eu acho que não Ó, não vai dar, vai faltar Vai faltar Vamos lá, hein? Vamos lá e vamos botar aqui, ó Os nossos recrutas Jogar aqui o nosso espírito pra rodar o deck E aí... É, nem precisava É Tá bom Vai lá, mata ele Boa! Beleza, beleza Tá, a gente vai segurar e vamos ver agora Como vai ser A partir de agora a gente vai tentar fazer aí Alguma coisa diferente, né, rapaziada? Vamos ver se vai funcionar Vamos lá, vamos lá Ahn... Duas mosqueteiras ali Vou botar aqui, ó Pra chamar atenção Pra gente poder escapar com as duas mosqueteiras Vamos tentar fazer do outro lado também uma boa E a gente sobe aí Vamos ver se vai dar certo isso daí, ó Esse dano que a gente traz de longe Nossa Vamos lá, vamos lá Pelo menos tá dando dano, né? Pelo menos deu um danozinho lá do outro lado Vamos lá Opa, mata Ai, faltou, faltou Tá Vamos ver se dá pra segurar aqui ainda Opa Ai, vai dar complicação Vai dar complicação Meu Deus do céu Que loucura, rapaziada Esse deck é doido, mano Esse deck é doido Doideira, doideira Olha lá Vai dar ruim Porque aquelas... Aquelas... Patifas, mano Aquelas patifas, não Tô ficando louco Aquelas fogueteiras atrapalham demais, né? Nosso deck É muito complicado, mano Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos ver o que acontece aqui Vai provavelmente aí Segurar A gente dá aquela ajuda aqui também Bota ali atrás o... É, o corredor vai atrapalhar a gente A gente não tem muito boas cartas Pra poder segurar tudo não, rapaziada Aí complica, né? Aí complica bastante, ó A gente vai ter problemas ali Pra poder se livrar de tudo Eu acho que a gente vai acabar perdendo No tempo No tempo Olha como é complicado Realmente Não é um deck Muito bom Não ficou um deck muito bom A gente unificou todas as cartas As cartas mais... É... Menos usadas As cartas menos usadas No Clash Royale E elas não deram liga A gente acabou perdendo aqui Não deu certo Vamos fazer o seguinte A gente vai trocar agora Pro Mineiro Bombado E vamos voltar com mais uma partida Pra gente ver se funciona Se realmente É por isso que elas Estão esquecidas Bora lá É, falha na missão, rapaziada Esqueci que eu não tinha ainda O Mineiro Bombado Vou ter que tentar liberar ele Em algum momento Mas Vamos fazer o seguinte Então a gente puxa a outra partida Com o Rei Esqueleto Que é o que a gente tem aqui E vamos pra cima, né rapaz Então Bora lá Vamos lá Jogar contra o Salas Tomara que ele não venha com um deck Que complique a gente Porque o último Não tinha como As Foguedeiras realmente Quebraram a gente Será que a gente ganha uma partida Com esse deck? Vamos ver Veremos agora, rapaziada Vamos lá Em torção por mim Em torção por mim Manda vibrações aí Quero ver, hein Olha lá Já tá Vai defender aí Tá tranquilo Eu não vou ficar gastando Opa Ah, aqui não vou ter muito o que fazer Hum Tá, entendeu Entendeu Vou botar aqui Pra gente tentar ver Se a gente consegue fazer Um Kombão Vamos ver se o Kombão funciona Vamos lá Vamos Ele colocou Não entendi Esse daqui Ele colocou não Mas Tá aí, né Foi o que ele escolheu Ah, deu certo Deu certo Porque ele acabou travando antes Foi ligeiro Foi ligeiro Ele foi esperto Ele foi esperto Vamos ver se a gente consegue tirar Não, não tirou A gente acaba ali com alguns Dos Dos morcegos Tá bom Não tomamos muito dano Tá tranquilo A gente Vai tentar travar aqui Vamos ver se a gente ativa A nossa torre também Acho que ativo Não ativou Não ativou É, na real Acabou até sendo um pouco ruim Pra gente Vamos ver se a gente consegue tirar Aquela fogueteira do jogo A fogueteira aparecendo pra caramba A gente tava jogando com o deck Mais esquecido A fogueteira por enquanto Sendo lembrada bem, né Tá louco, mano Todo mundo utilizando aí Os dois jogos seguidos Que a gente utilizou A gente pegou o deck zoado Acabou vindo aí Contra um deck Com as A fogueteira Deu ruim, hein Deu ruim da fogueteira A fogueteira quebra a gente Vamos lá Vamos ver o que acontece aqui De novo a fogueteira na tela Ah, meu amigo Que doideira Vamos ver Pelo menos vai ter um dano Do outro lado A gente pode botar Pra rodar ali O O mega cavaleiro Vamos botar pra rodar ali A gente tenta ver O que eles conseguem O que a gente consegue fazer Batendo com os dois ali Hum Isso aqui vai dar complicação Isso aqui vai dar complicação Vou tentar pôr ali Pra tentar acabar Será que dá certo? Ai, mata, 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 mata Boa, matou Tá bom, tá bom, tá bom Agora o que eu vou travar O complicado é que ele tem A O tatuzão, né O tatuzão dá aquela atrapalhada Braba O tatuzão atrapalha muito Olha lá Ah, vou botar aqui Vamos ver se ele Ah, beleza Vamos ver lá O que vai dar pra fazer É difícil, mano Olha lá Sempre vem um dano colateral Tá ligado? Aí complica demais, mano Meu Deus Não consigo chegar Na fogueteira, mano Esse é o grande problema Aqui desse Desse meu deck Não chega na fogueteira Mas nem que a vaca Puxa Vamos botar aqui o dragão elétrico Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Botar aqui Vamos fazer pressão Vamos fazer pressão É a única coisa que a gente tem que fazer, né Não tem muito o que fazer, não Vamos pra cima Tentar pressionar E ver se dá pra chegar lá Os bárbaros chegaram, pelo menos Vamos ver se a gente chega lá Se a gente chegar lá antes Pode ser que dê bom Olha lá, hein Olha lá Tá vindo a vitória Tô sentindo aí a vitória Vai chegar a vitória Nossa, ganhamos com o deck esquecido Ganhamos com o deck esquecido, rapaziada Ganhamos com o deck que ninguém utiliza no Clash Royale O deck que ninguém utiliza Eu duvido você achar alguém utilizando esse deck aqui Além de mim nesse momento, mano Não tem Não tem no Clash Royale Se você achar, eu jogo com ele E dou pra ele um press Royale, mano Tá maluco? Mas tem que ser antes de agora, né Não pode ser depois de agora Vamos lá, ganhamos então a segunda, mano Esse foi o deck esquecido do Clash Royale E aí, tem mais alguma coisa que você quer saber? Qual é o deck que você quer saber, maluco? Deixa aqui nos comentários O que você quer que eu descubra aí Da Supercell, do Clash Royale Dos decks do Clash Royale Das cartas secretas Que ninguém utiliza Ou que utilizam muito O que você prefere ver? É isso, galera Tamo junto Muito obrigado a todos É nóis Um abraço e falhão Um abraço e falha Que pollida É isso, gostava Tchau Um abraço e salão